Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, bom giorno. Meu nome é Alessandro Ferraz e eu estou aqui para bater papo com os meus queridos alunos. Esse bate-papo é especial para o TJ, bate-papo especial para o escrevente técnico judiciário de São Paulo. Vamos bater papo, vamos fazer desencapetamentos, que eu acho que é o caso dessa semana, não é? O pessoal está um pouco virado no giraia e vamos conversar. Vamos lá. Professor, tem um bate-papo geral? Tem, muita gente que já é escrevente desse grupo, tem um outro bate-papo, eu indiquei alguns cursos aí de leitura. O Neaf vai mudar bastante, graças a Deus sempre muda, mas depois dessa sala aqui pronta, não é só o presencial. Vai ter presencial, mas também vai ter transmissão, tem muita coisa legal. E agradeço as sugestões que mandam lá no confessionário, cadê o endereço aqui? Que mandam lá no confessionário. Hoje eu não vou ficar lendo, aí ó, confessionário, arroba alessandroferraz.com.br. Hoje eu não vou ler o que me escreveram do confessionário não, tá? Hoje a gente vai falar sobre o concurso escrevente. Bom, vamos lá. Perguntas, só alguns esclarecimentos. Professor, eu peguei a apostila gratuita, beleza? Mas meu amigo tem uma versão paga, beleza? Qual é a diferença? Na versão paga, você tem a parte de tabelas de prazos, né? E você tem os quadros explicativos de esquema em slide, tá? Então você tem o Word, tem o esquema e tem as tabelas de prazo. Beleza. O curso do TJ, pra quem ainda não conhece, tá aqui do lado, ó. E dessa vez já com as dez matérias. Não, professor, são nove. Dez matérias, tá aqui do lado, ó. Por que, professor? Porque é o seguinte. Nós lançamos o curso com nove matérias, tá? Com nove matérias. Agora, nós gravamos o quê? Nós gravamos normas da corregedoria. Então, portanto, pra quem for pegar o pacote agora, vai já encontrar as dez matérias. Professor! Pois não? E eu? Eu o quê? Eu comprei o pacote de nove. Agora eu quero comprar normas. Como eu faço? Então, você vai poder comprar normas separadamente. Professor! Pois não? Eu tenho desconto, eu fiz o pacote. Calma, 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 calma. Você fez o pacote do TJ e agora apareceu normas. Para você, ó, normas, ó. Ó, quem for comprar matéria solta, tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Você não fez... Aliás, eu vou ser mais didático. Não, vamos... Deixa eu fazer de novo. Você fez o pacote. Ok? Você fez o pacote. Tá aqui. Então, vamos abrir aqui. Abre aqui. Aqui, ó. Então, fez o pacote. Se você fez o pacote, ou se você não fez o pacote e agora vai comprar normas. Tudo bem? Então, como vai ficar a sua vida? Normas da corrigidoria. Ok. Por que nós gravamos normas depois? Tem um vídeo explicando. O professor teve alteração em normas. O professor manteve aquilo que ele fala. Isso é óbvio. Vai pedir de novo. E aquilo que ele falou. Isso é aposta porque é processo eletrônico. Já estou garantindo. Se o edital mudar de normas, acrescentar alguma coisa, nós faremos a gravação para os alunos e não haverá custo. Tudo bem? Ficou claro? Ótimo. Fez o pacote, você vai pagar... Não fez o pacote, né? Se você quer comprar normas hoje. Você vai lá no site e pega normas. Beleza. Agora, se você fez o pacote, você vai ter um desconto de 50% do valor. Gente, quem fez o pacote, não sai nem 30 reais o valor. Eu fiz um valor muito acessível porque essa turma acreditou em mim. E eu tenho que ter respeito por ela. Como assim? Ué, tudo bem que você está adquirindo o curso agora. Legal. Estou feliz com isso. É um cara que está se tornando neaf. Opa, agora, quem está comigo desde janeiro, fevereiro, comprou o curso, também merece esse desconto, né? O cara está acreditando na gente. Não é só porque ele falou que o Neaf aprovou 400 alunos, não é? É porque ele tem credibilidade na escola. Gente, pelo amor de Deus, você acha que eu não sou um cara orgulhoso? O cara recebe a postilha e tira uma foto. Tira uma foto da caneca. Então, eu sou muito orgulhoso dos meus alunos. Entendeu? Não fale mal dos meus alunos. Quem pode falar mal dos meus alunos sou eu. Que fique bem claro, tá? Nem você, aluno, pode falar mal dos meus alunos. Quem fala mal dos meus alunos sou eu. É igual a família italiana. Então, vê se aprende isso. Então, você de outra escola, não venha aqui me encher a paciência. Eu encho a tua paciência lá no outro grupo? Não. Eu publico lá? Não. Então, tem curso que manda eu curtir a página deles. Manda um recadinho pra mim. Vá pro inferno. Eu não preciso do seu curso. Tá claro isso? Ótimo. Então, tá bom. Voltando aqui. Você fez o pacote, vai pagar lá o valor. Ou não fez, pode fazer de solto. Muita gente, ó, tem adquirido a apostila. Só, mas não o curso online. Gente, faz o que você acha que é melhor. Porém, pai, professor, é caro. Eu sei. Ai, professor, junta a apostila, eu cujo que você é caro. Desculpe. Acho que é caro. Eu acho que é difícil pra muita gente. Mas com todo o respeito que eu tenho por todos. Um curso de 578, e agora com normas vai dar um pouco de alteração, por um vencimento de quase 5 mil reais líquido por mês, acho um bom investimento. Tem gente que paga isso por mês na faculdade, por mês. Ô, 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 David. Quanto que tá lá, faculdade, por mês? O pau e 200? Ah, você tá de brincadeira. O cara acabou de falar pra mim que paga 1.200 todo mês. Vem cá, quantos meses tem ele pagado? 11 ou 12? Tem ele pagado 12 vezes? Puta... Não, eu não sou contra fazer a faculdade. Eu só tô querendo dizer o seguinte. Você paga 12 vezes 1.200. Durante 4, 5 anos. Ok? Legal. Agora, um curso pra você mudar a sua trajetória profissional, eu acho bacana. Ok? Então, a pessoa precisa saber que muito diferente de qualquer outro gasto, o livro que você compra, não é daqui, não. O livro que você compra na Saraiva, na Atas e tal, é um investimento pra você. O curso que você compra. A verdade é essa. Dureza, seja aqui ou em outro lugar. É essa a verdade, entendeu? E te falo, te entendei mais. Quem fala, ah, você não sabe o que é dureza. Não me venha falar de dureza. Tá bom? Eu vendia ticket aqui no mercado de São Paulo. 30% eles me davam, arrancavam, pegavam pra eles. Eu tinha lá 300 reais de ticket. O cara pegava e falava, ah, 90 é meu. Eu pegava 90 reais pra ele, me dava 210 e eu comprava livro. Ou aí o almoço, levava alguma coisa pra comer. Eu era um fiapo. Parece aqueles peixes que faz assim, quando vira, você entendeu? Então não me vem falar de dureza. Tá bom? A vida é feita disso. Tem de fazer um esforço aqui a colar. Tem gente que fala, ah, eu não tenho dinheiro pro curso. Mas fuma e bebe. Então eu não consigo entender. O maço de cigarro não é barato, não é verdade? Eu deixei de fumar. Porque meu filho nasceu. Agora, não me vem com essa história. Então, ah, adorei e tal. Olha o Zé Luiz. Olha quanto ele não economizou. Deixando. Quanto é o maço de cigarro, Zé Luiz? Sete, oito reais? E tal. Dez maço de cigarro dá 80 conto. E tal. Então imagina uma pessoa aí que fuma e ainda toma uma cerveja e fala que não tem dinheiro pro curso. Então, dê outra desculpa. Não, eu não curto estudar. Ótimo. Melhor. Então, primeira coisa é essa. Ótimo. Outra coisa. Que o pessoal tá discutindo muito lá no grupo. Falei, deixa eu ver. Eu tenho que lembrar de tudo. Falei da apostila, da briga. Ah, tá. Gente. Desencapetamento daqui a pouco. Calma. Ainda não começou o desencapetamento. Isso não é desencapetamento. Eu tenho que aguardar a chegada dos espíritos de luz ainda. Outra coisa. Vai ter de tal ou não vai ter de tal? Ah, uma pessoa entrou dizendo que o TJ não podia. Pra você entender. Pra você entender. Você que tá começando agora. Por que esse cara tá nervoso? Não, eu não tô nervoso. O concurso, por exemplo, pode ser até dois anos prorrogável por igual período. Legal? Pode ser concurso de um ano, prorrogável por mais um ano. O que que acontece? É discricionário prorrogar ou não. Há concursos que eles vão até dois anos e o órgão resolve falar. Não, vamos prorrogar. E gente que fez concurso há três anos e meio. A com H. É chamado. Legal. O TJ, se não me engano, foi um ano, não é isso, pessoal? Foi um ano. Aí ele veio um ano e não prorrogou. Mas também, a lista já havia zerado em alguns lugares e tal. E parece que alguém entrou, uma colega lá, que entrou com uma ação e outros também que se sentiram lesados. Tá certo? O judiciário está aí pra isso. Pedindo, pleiteando justamente o porquê dessa não renovação. E muita gente da lista queria ser chamada agora. Tudo bem? Eu não vou entrar no mérito. Se o tribunal vai ou não dizer, olha, deveria ter sido prorrogado. Eu só quero que vocês sejam racionais. Pensem. Ó. O tribunal não prorrogou. E agora a justiça vem e fala assim, ó. Tá certo de não prorrogar. Resultado? Você tinha de estudar porque vai sair concurso. O tribunal prorrogou. Desculpa, o tribunal não prorrogou. Vem a justiça e fala, deveria prorrogar. Ele vai, prorroga, chama quem não tem mais pra chamar em alguns lugares, chama os que tem pra chamar nos outros, e você também teria de estudar de novo. Terceira opção. Independente disso, sai concurso. Independente da decisão judicial, chama com prioridade os outros. Moral da história, na situação A, B ou C, você deve estar a ponto de bala. Estudando. Se não, não adianta. Senhores, moral da história, não importa se vai ter campeonato em setembro, em outubro ou novembro. Vai ter campeonato. E se o atacante não correr, não fizer exercício físico, não trabalhar postura, ele vai chegar num jogo de futebol e vai parecer um cone. Tá todo mundo criticando esse rapaz aí. Qual é o nome dele na seleção? O Fred. Pra quê? Desculpa, o Fred não fez nada, gente. Pra quê estão criticando o rapaz? Não há sentido. Ah, eu acho que agora alguns devem estar falando assim, né? O professor estava torcendo contra. Não. Eu torci para o país. Mas desde o início eu falei. Quem jogou bola? Eu joguei bola, filho. Quem jogou bola sabe, esse time não ganha nem ninguém. É ridículo você querer achar que... E tem mais, só foi sete. Porque os caras, no futebol a gente fala assim, ó. Tirou o pé porque ficou com dó. Foi constrangedor. Tá bom? Agora, agora chegou a conta da Copa. Tá? Chegou a conta. A pessoa agora fala, meu Deus, meu mundo não mudou. E o mais pobretão daquele timinho de sete a um, acho que ganha... Acho que ganha duzentos mil. Gente, você consegue imaginar? A Ivani, outro dia, estava discutindo no jogador de futebol. Eu não vou falar. Ela só falou assim, Alê, eu não aguentei. Liguei para a Ivani, nossa professora querida, que se afastou para fazer um tratamento de esclerose múltipla. Guerreira. Liguei para ela. E aí, Ivani e tal, batendo papo. Ela falou, Alê, eu estava vendo lá o jogador que falou assim, as bolas não entrou. As bolas não entrou. Aí as bolas não entrou. Ela falou assim, poxa, eu pensei nos meus dois mestrados. Eu pensei em toda a minha trajetória. Aí eu falei, eu não tenho mais o que falar. Eu falei, Ivani, é óbvio que é isso. Mas se você fala isso para algumas pessoas, como eu disse no outro bate-papo, você não pode mais opinar. Porque se você fala alguma coisinha hoje aqui no Brasil, se é o coxinha, se é o complexo do vira-lata, se é a esquerda caviar. As pessoas não respondem, elas gostam de falar, mas você não pode falar absolutamente nada. Que tira e ter copa nesse país? Você está louco? Hein? Imagina 32 bilhões em educação, saúde e segurança. Como seria esse país? Então não me venha com esse papo de copa, pelo amor de Deus. E nem terceiro lugar vai pegar. Não vai. Lógico que não. Tem de passar a Holanda. Está jogando muito mais. Agora, pelo amor de Deus, Alemanha. Que vocês vençam esse pessoal argentino, porque senão nós estamos malucos. Mas voltando para o papo que interessa. Novidades do fronte. O senhor falou no bate-papo passado que iria colocar algumas matérias a mais em direito. Já colocou? Não. Não brigue comigo. Eu andei vendo o teor para ver se estava tudo atualizadinho. Durante a semana a gente vai deixar em ordem. Beleza. Professor, atualidades. Aluna, se eu não me engano, chama Mariana. Não sabe. Mas ela me influenciou muito na minha decisão. A maneira como ela foi tão educada. Ao contrário do que eu estou vendo em alguns posts aí. Ao contrário do que eu estou vendo, com dor no coração de alguns posts. A pessoa escreve o que quer. Vamos falar sobre isso já. Essa Mariana foi muito inteligente. Ela pegou e falou. Professor, o curso de atualidades está refletindo mais em 2013, 2012 e tal. Eu falei, Mariana, me ajuda. Você quer que eu... Se o seu edital não abre agora. Vamos supor que abre só em janeiro de 2015. Eu vou ter que ficar atualizando o curso quantas vezes? E sem custo para o aluno. Pois ela disse... Foi genial. Ela falou assim. Professor, eu acho que o senhor deveria gravar sem custo o primeiro semestre e colocar assim. Acrescido com o primeiro semestre. Quem comprar em setembro sabe que está comprando o primeiro semestre. Mas não do jeito que estava lá. Ela não... Nenhum momento me fez... Olha, por isso, meu direito... Nada disso. Ela deu essa sugestão. Excelente, filha. Isso é justiça. Vou gravar a parte... Vou ver o que há de material. Se já tiver material pronto, o que tem de gravar. O que for. Para cobrir o primeiro semestre de 2014. Não haverá custo para os alunos. Calma. Professor, minha prima venceu o curso dela semana passada. Afinal da puta, não teve chance de vencer. Calma. Calma. Eu vou explicar regras de transição. Tá bom? Agora tem uma coisa. Falei para a Mariana e falo para os colegas. Vocês sabiam que o NEAF tem um projeto semanal de atualidades gratuitas? Não é gratuita. Não tem acento? Tá aqui, ó. Projeto de atualidades. Top de atualidades. Toda segunda-feira. Desde lá do início do ano. Grátis. Professor, eu gosto do top. Mas às vezes o professor faz assim, ó. Aqui nós vamos bater papo disso, disso. Por favor, se aprofunda, pesquisa isso. Aí ele fala muito pesquisa. É. Na faculdade também. Você sabe que é a grande crise, né? De quem entra na faculdade. Porque no ensino médio você ensina assim, ó. Você joga e ele... Na parte do... Fecha a ciliaba aí pra mim. Deixa eu fechar. Na parte da faculdade, não. Na faculdade você briga. O que foi? Tá raspando? Tá solto? Não. Tá tudo bem. Tá tudo bem? Ó. Na faculdade você tem que buscar. O professor fala... Então o professor, num top de 15 minutos a 30, ele indica muitos pontos. Então, por favor. Tá bom? Resolvido a parte de atualidades. Resolvido a parte... Norma, já falei. Resolvido. O que mais? O professor, o senhor, sinceramente, professor, o senhor acha que vai sair o edital e logo? Eu acho. Por quê? É simples. Mesmo que o tribunal tenha de chamar com prioridade, ele já tá adiantando o processo dele. Professor, TJ é bom? Eu acho. Professor, por que chama tanto? Porque o TJ é enorme. Professor, por que sai tanto? Ah, você tá achando que é porque sai, porque lá não presta? Eu vou te falar. Depois que o aluno passa no concurso do Tribunal de Justiça, ele começa a ganhar um pouco melhor. Muitas pessoas ganham quatro vezes. Outras pessoas ganham muito mais porque não estavam ganhando nada. Então, essa pessoa melhora a autoestima dela. Opa, peraí, pessoal. Acho que eu apertei aqui. Melhora a autoestima dela. Então, o cara meio que é picado pelo bichinho do sucesso. Gente, sabe o que é isso? Ai, cara. Eu vou usar um exemplo futebolístico. Quem manja sabe. Você sabe qual a importância dos dez minutos primeiros no jogo de futebol? Pergunta pra qualquer cara que já jogou bola. É o seguinte, ó. Eu nunca vou me esquecer. Eu era muito jovem. Tinha um time nos Juventus de Velhão. A cidade do Zé Luiz e tal. E eu ia pra lá com a Velha Arada, com a Italianada. Todo time de velhinho, de master, podia ter um jovem. Era eu. Eu não vou falar meu apelido, que eu era muito conhecido nos Juventus. Tem histórias que não é legal saber. E eu joguei com a Velha Guarda. Joguei, inclusive, com jogadores profissionais. Nós íamos pra Cabreúva, no ônibus. Gente, eu tinha, sei lá, 19 anos. Os caras bebiam pra caramba. Eu não preciso falar que metade já está me olhando de outro lugar. E graças a Deus. Porque eles me adoravam. Eu nunca vou me esquecer de uma vez, quando nós fomos jogar, aí um deles pegou e falou assim, ó. Podia ter um moleque no time, bom. O moleque do outro, o moleque lá do time deles, era o perigo, né. Aí eu lembro que o cara fez assim, ó. Na primeira bola, chega junto no cara. Porque era um ponta muito rápido. Chega junto no cara. Chega bem firme. Não importa qual é a bola. Que ele vai afinar. Ou seja, ele não vai ter... E eu fiz isso. Gente, o cara não tentou mais nada. Virou um nada. E eu nem estava jogando muito atrás. O que que é aquilo? Porque esses... Quando um jogador vai pra cima na primeira bola, dá-lhe um corte, põe a bola, ele faz isso aqui, ó. Você não segura mais. Tem um jogador que fez isso quando era criancinha. Chama Neymar. E aí ele começou a falar o seguinte, eu posso ser esse cara e ele é o cara. Então aí virou o capeta. Claro que tem um monte de fatores aí. O que eu estou dizendo é o empenho da pessoa. Você não sabe quanto que um aluno muda quando ele vem aqui ao meu curso e fala, professor, vamos tirar uma foto? Quem sou eu pra tirar foto? Eu não sou famoso, eu sou rico. Mas é uma alegria que eu vejo no aluno. E ele estava vendo no online, tirou uma foto e você fala assim pro cara, vai e arrebenta. O cara vira o capeta. Moral da história. Quando você tem esse... Você passa num concurso. Aquele cara que falava pra você, você nunca vai passar em nada. Você passa. Você nunca vai passar na área fiscal. Você falou, peraí, eu passei no TJ, eu posso passar em qualquer coisa. Nunca vou me esquecer do primeiro colocado do decape, lá da polícia, que foi meu aluno. Que eu olhei pro cara e falei, velho, quando eu falei pra você que você ia ser o primeiro, nem eu acreditava em você. Ele deu risada e falou, Alê, nem assumi. Eu falei, ué? Encontrei depois de um ano e falei, como assim? Ele hoje está na Receita Federal. Olha que legal. O cara não parou. O cara vira o diabo. O que acontece no TJ? Muita gente foi pro TRT, pro TRF ou pra outro concurso. Então, portanto, gira muito. Ok? Então, por favor, entendam o porquê. Muita gente formada na área jurídica vai trabalhar como assessor, vai querer ganhar mais e tudo mais. Tá bom? Outra coisa. Ainda bem que o Douglas Oliveira veio dar normas, porque o Douglas, gente, é um irmão de luz, que sempre ajuda os alunos. Ele vai, vem me ajudar a capitanear, a jogar esses caras pra fazer o trabalho decente no TJ. Porque o Douglas tem quase 20 anos de TJ. O Douglas é que faz a segunda fase aqui no NEAF. É ele que vai capitanear os alunos. E pela primeira vez, eu acho que nós vamos fazer testes de digitação no NEAF em loco. Pela primeira vez. Então, já esperando, eventualmente, uma fase de digitação. Tá? Então, avisei da parte de atualidades que nós tivemos aí uma alteração. Beleza? Professor, e pra aqueles alunos que o curso já venceu ou tá próximo, faltam 10 dias pra vencer? Nós olharemos. Calma! Calma todos os alunos e vamos estender por mais um tempo o curso desses alunos. Quem já acabou vai ter um período também, mas isso nós vamos entrar em contato e mais de uma vez, pra que ninguém tenha prejuízo. Porém, eu tenho que avisar uma coisa. Você tá estudando por esse curso, não tá? Beleza. Ou você vai comprar agora em julho? Beleza. Provavelmente, depois que abrir o edital, eu vou ter aí 60 dias. Esse curso é muito grandão, não é? Legal. Ouve bem o que eu tô falando. Ó, eu não estou afirmando. Não vai ter esse curso, mas... Mas eu tenho de dar uma hipótese pra vocês, que foi até alertada pelo professor José Luiz. Avisa. Posso deixar... Eu vou abrir um curso enxuto, rápido. Né? Por exemplo, com abertura digital. Beleza. Os alunos gostam, tal. Um curso, por exemplo, de 130, 150 horas. Legal. Agora eu pergunto, e o aluno que faz assim, ó. Ei, eu quero esse de 213. Talvez, pra não dar confusão, nós teremos de retirar um deles. E é óbvio que vai ser o grandão aqui. Então, quem pretende fazer esse curso mais robusto, melhor... Veja, eu não teria que estar preocupado com isso, né? Vamos combinar, vai. Ó, José Luiz, eu não deveria. Tem dois cursos. O cara vendeu, vendeu dois. Ai, que legal. Eu sou um empresário. Eu tenho de vender, não tem. Dizem pra mim que eu sou empresário. Tem um monte de gente pra pagar, então eu sou empresário. Eu não sou. Eu sou professor. Não sei o que eu tô fazendo aqui nesse diabo. Então eu pergunto. Deixa os dois. Aí é que tá. Eu falei hoje. E os caras aqui pensam em pedagogia. Não só no que vai vender. Se deixar os dois, o aluno pode entrar em piração. Qual que eu compro e tal. Ou, empolgado, ele quer comprar o 213 e não dá tempo dele estudar. Entendeu? Então, agora, eu não vou mentir. O cara que fez este curso, ele tem um preparo mais sólido. Ele foi até além do edital. Tem. Quer dizer que o outro curso o cara não passa? Que besteira. Tem gente que estudou dois... Gente, eu não vou mentir. Tem gente que estudou dois meses no Neáfico de tal aberto e tá lá dentro do TJ. Ok? Sem contar alguns que eu não gosto, infelizmente, que falam isso. Que falam, vai ao dia D. E nos simuladores. Porque é lá que o bicho acontece. Gente, eu acho bonitinho isso. Mas eu não posso viver disso. De novo, o lado empresarial. Vem no dia D que você tá feito. Não é por aí. O dia D é um sucesso absoluto. Os professores dão dicas, assim, fora do normal. Então, vão estar lá na prova? Sim. Agora eu pergunto. Me dá dica de aramaico? Me dá dica de alemão? Olha, cuidado com essa palavra. Pode cair na prova. Vai esfuda. Significa você é feliz. Então, dica é bom pra quem tem um preparo prévio. Claro que o dia D é muito famoso. Claro que os simuladores são muito bons. Mas, por favor, cuidado com esse detalhe. Então, resumindo a ópera. Quer fazer esse curso a 213 horas? Eu só garanto em julho. Depois, se eu vou alterar ou não, eu vou decidir. Mas, pelo menos, você não vai poder falar assim, ó. Ninguém me avisou que esse curso iria sumir e tal. Você que é de São Paulo, de repente, não quer fazer negócio lá de cartão, esse diabo. Eu não entendo nada disso. Só sei que, gente, cobra juros lá depois de três e tal. E não vem nem pra mim juros, hein? Ótimo. Vai direto ao NEAF, se for o caso, né? Vai lá, fala com as meninas. Vai lá um esquema e a gente tenta facilitar pra você estudar. Tá bom? Senhores, eu acho que eu falei de bastante coisa. E a última coisa que eu quero falar com vocês. Eu não falei quem fala mal de vocês sou eu? Gente, é normal esse nervosismo de pré-prova. Mas posso dar uma dica? Às vezes, o que eu escrevo pode ser entendido pela pessoa de um jeito tal. Ou, às vezes, uma vírgula, um jeito assim e tal, eu posso ofender. Eu posso corrigir pessoas? Posso. Mas, às vezes, eu corrijo no inbox a pessoa. Porque, às vezes, eu posso constrangê-la. Né? Ó, certa feita, um amigo escreveu lá. Poxa, é, estou... Ele escreveu isso, ó. Veja. Veja se a bola não pingou pra eu bater pro gol. Ele falou assim, ó. Estou estudando há algum tempo em outro curso online. E, desculpem, pessoal, muito melhor do que esse do NEAF. Só que ele escreveu o A sem o H. Imagina, a bola pingou pra mim. Eu sou atacante, pessoal. Eu sei fazer gol. Eu fui bater pro gol e falei não. Porque eu nunca vou me esquecer. Imagina se eu escrevo assim pra ele, ó. É, deve ser muito bom o curso mesmo. Aliás, tem português. Teve português? Né? Porque ele não sabia. Não vou fazer isso. Seja nesse babaca. De repente, ele tá me lendo agora. Ou em qualquer outro aluno que eu goste. Sabe por quê? Porque eu nunca vou me esquecer de uma anulação de casamento. Vocês não sabem o que é anulação de casamento. Não é separação. Anular o casamento. Onde existe um cara que faz o papel de curador ao vínculo. Ele defende o matrimônio. É o MP que faz isso. O homem... É que eu não posso falar pra vocês porque era segredo de justiça. E eu também não poderia ter lido isso. Mas alguém veio e me trouxe. O que ele falou foi a coisa mais linda do mundo. Ele deu razão à mulher. Ele deu razão ao homem. Elogiou todos os advogados. Mas falou, ó... Se vocês fizerem isso e eu perder, eu vou recorrer. Vocês vão demorar tanto tempo. Gente, ele deu uma aula de direito processual. E no final falou, procure a via correta. Faça o divórcio. Faça a separação. Por quê? Porque o que tá sendo aqui escrito pode envergonhar a pessoa. Não envergonhar ninguém em público. Preceito da lei judaica. Nunca vou me esquecer disso. Então há maneiras. Às vezes, não é a intenção de... Eu tô dando um exemplo. De magoar. Mas quando você coloca e tal, fala de outro jeito ou não fala e tal. É normal. Entendeu? Outra coisa. Ao escrever, pensa assim, ó... Deixa eu escrever assim pra mim isso. Isso é empatia. Não é simpatia. É empatia se colocar no lugar do outro. Eu não estou falando de religião. Eu não gosto de religião. Vamos deixar isso bem claro. Mas a espiritualidade, nós temos de cuidar dela. Porque a vida não é só isso aqui, ó. Não é só essa matéria. A gente tem de cuidar. E vocês... Vocês são um grupo maravilhoso. Senhores, vocês não sabem. Mas eu conheço a maioria desses alunos. Há alunos que aí colocam dicas pra vocês diariamente. Detalhe. Alunos que já passaram do TRT só estão esperando. São o décimo, o décimo quinto, o terceiro. Então aí... Gente, tem uma aluna que vai aí de vez em quando, Aline Valentino. Aline Valentino é a terceira colocada no TJ, meu irmão. A nota mais alta. Tem o Marcelo que elogia vocês aí. Ele é primeiro colocado no TJ. Já está lá faz tempo. O Marcelo Minari, que passou tanto no TJ, quanto passou no Oficial de Justiça, vai aí e escreve. Estão mandando eu parar. Eu não vou parar. Eu vou usar todo o meu tempo. Ah, é verdade. Eu passei. Senhores, então, por favor. Minha dica, então. Tenha amor espalhado por esse grupo. Tenha... Pessoal, fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.